Pessoal, a gente vai começar a remover a nossa forma. O grampo é removido assim. Do jeito que ele está aqui, a gente quebra ele. Ele quebra. Maury, quebra o grampo aí. É muito rápido para remover. Quebrou o grampo. O de baixo, a gente vai quebrar depois. Mas vamos para o próximo aqui. Na própria mão mesmo. Vamos ver esse aqui, Maury. É esse que pegou lá. Do lado, Maury. Aê. Esse aqui, ó. Já era. Agora, Maury, vamos tirar essa tábua aqui. Vamos mostrar para eles. O grampo aqui, ó. Embaixo aqui, ó. A gente só abre ele aqui, ó. E pisa nele aqui. Ó. Aqui a mesma coisa. Ó. Já pisa nele, abaixa ele. Agora, nós vamos remover essa tábua, ó. 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 ó a tábua tá removida pessoal olha aí ó então muito muito fácil pessoal e agora o processo vai continuar sendo assim ok tá jóia aí agora a gente vai pegar e vamos passar a vanga nela vamos remover toda a o concreto da nossa da nossa da nossas tábuas e vamos empilhar as tábuas beleza pessoal primeira coisa que a gente vai fazer em tudo agora é pegar o grampo tirando os grampos depois a gente vem tirando as tábuas então nós vamos tirar todos os grampos depois a gente vem removendo as tábuas tá é muito rápido para remover os grampos oi mesmo aí a parte mais rápida aí mas só dá uma acertada aí com as tábuas aí todas essas tábuas pessoal a gente tem que tirar agora fazer a limpeza colocar ela bem organizadinha no lugar para não ter problema de empenar que essas tábuas a gente vai usar até o final da obra não tem que passar vira ela passar a vanga lá e a gente tem que pegar de acima ó daqui para lá é aí ó essa tábua pessoal a gente não pode deixar de estar aqui tem que fazer a limpeza a gente tá bom o o o o